O que você vai comprar, Malu? Isso é louco? Nã, nã, nã. Nã, 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 nã. Essa cidade é muito depois. Amém. Senhora. Minho, minho. Minho, minho. Minho, minho. Minho, minho. Minho, minho. Minho, minho. Você colocou abacaxi ou não? Abacaxi? É. Abacaxi. Uva. Uva, uva, uva. Isso. Nananã. 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 Pipipilu. Pipilu. É kiwi? Kiwi, kiwi, kiwi. Limão? Não. Limão? Ipera. Ai, compra o mamão pra mim, vai. Não. Lá embaixo eu preciso do mamão pra tomar café. Ai, eu vou comprar o mamão. E uma feira. Já comprei o mamão. Já comprei o mamão. Já comprei o mamão. Já comprei o mamão. Já comi. Já comi. Já comi. Você comprou o mamão? Tem certeza? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Quero só ver. Olha, gente. Que mercadinho mais bonito. Os brinquedos. E caixa de registradora. Máquina registradora. Muito legal. Tchau. 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 Tchau.